E torna o combate desse incêndio mais simplificado, porque ele é local. Bom, e como eu havia falado com vocês, essa aqui é uma estrutura também danificada após o incêndio. Então, perceba que as peças de concreto, elas parecem ter estourado, explodido, estão fissuradas. Então, isso é muito comum nesse tipo de material, essa situação. Então, o concreto, pelo fato dele ter uma massividade, é muito menor se comparado ao aço, porque você tem um perímetro de exposição relativamente maior, com uma área menor. Então, a massividade do concreto, por ele ser muito menor do que a do aço, muitas vezes as pessoas, os engenheiros em projetos, não se importam muito a botar material isolante em estrutura de concreto, porque acreditam que o concreto resiste muito mais. E, de fato, ele resiste um pouco mais do que o aço, mas o seu isolamento não pode ser não considerado como você assume que um incêndio pode vir a ocorrer. Até porque você fazer a manutenção e a reabilitação de estrutura de concreto, uma vez que o incêndio ocorreu, é muito mais complexa do que uma estrutura de aço isolado, por exemplo. Porque ali você vai ter que fazer a reconstituição de peças de concreto. E essa reconstituição é muito mais complexa do que uma estrutura de aço ali, que é simplesmente você pode substituir a peça. O concreto não, você tem que curar aquele material, né? Tirar aquelas superfícies de concreto que foram consumidas e reaplicar, conferir as barras. Isso tudo, a estrutura de concreto é completamente coesa, né? Então, você tem essa dificuldade. A menstruação você já não observa no aço, em que você pode fazer a sua manutenção do isolamento, e se o material foi danificado, a substituição do mesmo. E, por fim, né, você consegue fazer a manutenção, uma vez que você conseguiu já determinar a danificação total, o dano total que a sua estrutura teve, você pode tomar decisões. Bom, se a estrutura tiver as suas peças preservadas, você simplesmente pode trocar os materiais de revestimento, você pode simplesmente limpar a estrutura, reorganizar ela, botar novamente as partições, e fazer ela simplesmente ali a manutenção dos isolantes. É muito simples. Caso contrário, caso haja danos elevados em estruturas, principalmente em plares, é importante que você consiga mensurar a extensão do seu dano. Então, para estruturas de concreto, por exemplo, você pode fazer ensaios destrutivos e não destrutivos, de modo a você prever qual a resistência da sua peça. Já o aço, você consegue sim fazer um ensaio destrutivo, até você tira uma amostra do material e verifica. Mas, como eu falei anteriormente, o aço tem uma readaptação muito melhor do que a do concreto. Porque você aquece o material, ele se dilata, você resfria, ele se retorna. Então, o aço, por exemplo, é um material que você consegue fazer ali mais de 90% da sua reutilização. Depois que você tem um prédio aguentativo, você pode fazer isso. O concreto já não. Você não consegue fazer a reutilização do material. Então, você consegue, através dessa avaliação visual e até mesmo depois no laboratório, mensurar, uma vez que você tem os dados dos danos, você mensura se é importante readaptar aquele prédio, reabilitar ele para que ele possa exercer a sua função original, ou se é mais enquanto você demorou o prédio, ou só fazer a manutenção dele. E, se for muito necessário, você troca as peças. Quando a gente fala troca as peças, ela é uma apuração complicada, né? Mas ela, em último caso, é mais interessante você trocar peças do que você realmente demorou toda a sua estrutura e readaptar o seu prédio. E isso aqui era uma das coisas que eu queria trazer, que eu fiz um estudo no meu mestrado, né? Sobre o patamar de retorno, né? Então, você tem a evolução da temperatura crescente e depois você tem a extinção do incêndio. Nesse patamar de resfriamento, você tem sim as suas propriedades restituídas. Então, como eu falei no comecinho, isso daqui é um gráfico que mostra a redução do módulo de Yang, tá? Com base no tempo de exposição. Isso daqui é uma viga que eu simulei ela através de um software, que é baseado no método dos elementos finitos, que ele vai fazer a sua verificação da peça. Então, é uma viga que eu adiciono carga a ela instantaneamente e ela está sujeita a 20 graus Celsius, basicamente. E uma vez que eu carreguei essa estrutura, eu aplico uma carga térmica. Então, eu avalio a deformação da viga verticalmente em função da temperatura, tá? E uma vez que há restituição do material, uma vez que há redução da temperatura, você tem a restituição parcial. Aqui perceba que a deformação, o que restou, é uma deformação residual. A viga não vai retornar posteriormente à sua posição original com base no carregamento dela. Tudo bem? E qual foi o limite ali que aquela peça atingiu, perfeito? Aqui também é um outro exemplo do momento crítico que a gente calculou dessa viga, que mostra, basicamente, o tempo de exposição da peça, a evolução do incêndio, e como que o momento crítico da peça decaiu em função desse tempo de exposição, perfeito? Então, você vê uma queda gradual. Quando o incêndio chega ali a 800, 900 graus Celsius, você tem uma redução de 90% da capacidade da sua viga sem o material isolante. E depois que a temperatura reduz, você tem a reconstituição das propriedades da viga. Se essa viga tivesse um isolante térmico, ela cairia aqui para cerca de 20%, então a viga estaria ainda 80%, 70% da sua capacidade. Ou seja, o material isolante, ele é muito importante e ele é diversas vezes não mensurado em estruturas metálicas aqui no Brasil. Com isso, eu espero que eu não tenha me estendido muito. Eu queria novamente agradecer ao Congresso e à equipe do Cone por ter me proporcionado essa experiência. Eu espero que essa aula não tenha sido demasiada cansativa, espero que todos tenham apreciado. qualquer dúvidas e maiores informações ou até a disponibilização desse conteúdo, dos slides que eu posso disponibilizar, basta me enviar um e-mail. Perfeito? Meu nome é Yuri, sou o diretor da Diagrama e eu agradeço demais a participação sua. Uma boa tarde e eu estarei recebendo, sim, as dúvidas por e-mail. Perfeito? Então, um grande abraço, pessoal. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.